Música Você é assim, um sonho pra mim E quando a gente vê 100% doido, acelera lá Música Descida aí Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente não pensa A gente não se pensa Se pensa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Música Versão Brasileira Herbert Richards Ei, ei boy Eu vim aqui, eu quero um pouco Premunição Tchau 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 Tchau